Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Nessa aula, a gente vai falar sobre esses dois quadros laterais que existem dos dois lados da mandala. O quadro do lado esquerdo é um quadro de tarefas e o quadro do lado direito é um quadro de informações. Essa lógica foi inspirada em uma metodologia chamada Scrum, que recebe esse nome por causa do rugby. Naquele momento que os jogadores se juntam e tomam decisões táticas de como eles vão se movimentar no campo, tentar uma jogada, aquele momento que eles se juntam se chama Scrum. E o Scrum foi uma metodologia desenvolvida a partir de muitas experiências de empresas que trabalhavam com o desenvolvimento de software, no desenvolvimento de uma metodologia mais apropriada para esse tipo de produto, como software, que não era um produto físico, era um produto, na verdade, imaterial. E até aquele momento, nos anos 80 ainda, 90, a indústria tinha mais conhecimento de design industrial para produtos físicos. Então, precisou-se criar toda uma nova filosofia de gestão, que ficou conhecida como filosofia ágil, que tem um manifesto chamado Manifesto Ágil, e que explica a necessidade de uma gestão feita a partir de ciclos curtos de desenvolvimento. Toda essa filosofia está embutida no quadro da jogada, pelo movimento circular dela, você já consegue visualizar isso. Mas o que a gente vai falar nessa aula é sobre o fluxo de tarefas, como que ele acontece nesses quadros laterais. Então, o quadro esquerdo, que é o quadro de tarefas, ele na indústria é chamado pelo jargão de Kanban. Foi um quadro bem simples, que foi desenvolvido pela Toyota há muitos anos. Um quadro de tarefas, onde as tarefas ficam divididas em três status, que é fazer, fazendo e feito. Então, são esses três status que você vai encontrar aqui nesse quadro. Fazer, fazendo e feito. E do outro lado, existe um outro quadro que se usa no Scrum, que é o chamado Backlog. É um quadro de registro e anotações de coisas necessárias para o projeto, e onde se registram quais são as tarefas do próximo ciclo, quais são, digamos, as edições, os bugs, os defeitos que foram encontrados no software e que precisam ser planejados para o próximo ciclo. Então, para entender a mecânica dessa semântica que você vê no quadro, vamos falar de um exemplo também sobre mecânica. Vamos supor que o seu carro está quebrado, que você precisa utilizar ele para ir para o trabalho todos os dias. Então, para poder ir ao trabalho todos os dias com o carro, eu tenho que consertar o carro. E para isso eu tenho que fazer, eu tenho que comprar um novo jogo de velas, eu tenho que comprar um novo jogo de cabo de velas, eu tenho que efetuar a troca das velas e os cabos de velas. Conforme eu executo cada uma dessas operações, tipo comprar um jogo de vela, comprar o cabo, eu passo essas ações para o status de fazendo. Conforme elas estão feitas, elas vêm para cá. E aí no final, você vai ter a oportunidade de contemplar o desvio do seu objetivo inicial para o resultado final, que é confrontar a sua intenção inicial com o efeito final do processo. E aí você vai poder analisar qual o desvio, quanto você errou desse projeto, projeto dessa tentativa sua de alcançar uma meta, ou seja, dessa jogada. Quanto você errou dessa jogada. Você vai ver isso comparando o resultado final com o objetivo inicial na fase de contemplação, que é no final do projeto. Depois eu vou, na próxima aula a gente vai falar sobre as fases. Mas o ponto aqui é que você precisa sempre se dedicar esse tempo no final do projeto a comparar a sua meta inicial com o resultado final que você chegou e avaliar qual foi o seu desvio. Porque esse desvio, antigamente, ele era chamado de pecado. Porque no arco e flecha, o pecado era a palavra em latim usada para chamar a distância do alvo até onde a flecha acertou. Então, a sua distância de onde você acerta para onde você queria acertar é o seu erro, é o pecado da gestão do projeto. E se você não tira esse momento para analisar no final e comparar se você chegou no resultado e analisar o porquê dos desvios você tende a repetir os mesmos erros, os mesmos desvios no próximo ciclo. Então, você não consegue evoluir e melhorar no ciclo do projeto. Então, vamos supor que você foi e comprou as velas e os cabos, mas que você quis economizar. E aí você comprou uma vela que não era de uma marca boa. E aí quando você foi instalar tudo no carro o que você percebeu? Que agora o carro funciona, mas a vela que você colocou no motor do carro, agora está fazendo um barulho elétrico no som do veículo, que é uma coisa que já aconteceu comigo. Então, você vai poder visualizar aonde que você desvia do seu objetivo. Então, ao final dessa operação, eu vi que economizar na vela não era bom o suficiente. Eu tive que fazer um novo ciclo, voltar no mecânico e pedir para ele outras velas. Eu não podia ficar com a vela que ele colocou no meu veículo porque ela causava aí uma interferência na parte elétrica do carro e tal. Então, isso é um exemplo de como que às vezes as coisas não acontecem como a gente pressupõe, né? E como que nesse processo, por mais que a gente esteja tentando resolver coisas simples, chegar em metas simples, existem sempre um grau muito profundo de incertezas por trás de qualquer resultado que a gente quer chegar. E ao longo desse processo, muitas coisas podem motivar desvios, né? Então, o interesse em economizar um dinheirinho me fez até gastar mais tempo e mais dinheiro. E aí que mora o pecado de você planejar uma coisa, né? E executar ela de uma maneira que às vezes não vai conseguir, não vai gerar o efeito desejado, né? Então, em vez de me preocupar apenas com o carro, o funcionamento dele, eu me preocupei também com a economia do reparo e aí eu acabei gastando mais, né? Então, esse aprendizado me fez entender que não adianta economizar em certas coisas, o barato sai carro, né? Então, esse é o sentido dessa mecânica entre os lados do quadro e como ela vai te permitir se comparar com você mesmo em outros momentos no passado e o que você tinha em mente naquele instante. Quando você decidiu algo, qual era a sua intenção, né? A intenção acaba sendo uma energia muito importante que recicla toda no processo e que vai estar até o final representada lá nos seus efeitos minuciosamente, detalhadamente. Você vai perceber quanto que a intenção produz um efeito em todas as ações que você realiza.